Eu estava pesquisando as escolas, eu queria uma escola com uma boa estrutura, uma escola confiável. Eu procurei review sobre a própria escola e fiquei muito feliz porque o fato de ser realmente uma faculdade, então a gente tem todo acesso a um campus enorme. Eles têm muitos recursos, eles têm muitas atividades e eu acho que isso foi o maior atrativo. Nós dizemos que uma vez que você estiver no Grifith College, você é um aluno de Grifith College. Não importa se você está estudando em inglês, curso de graduação ou curso de graduação. E não só isso, eu colocar Grifith College no meu currículo vai fazer uma diferença. A gente não precisa sair da escola, por exemplo, ir num restaurante, a gente tem um restaurante aqui todo equipado. Você pode fazer esportes, você tem uma biblioteca boa. Um arcebo muito grande, muito interessante de livro. Também tem filme, tem seriado para você treinar o nível de inglês. Você só vai aqui na biblioteca da escola, que é aberta praticamente o dia todo. Você não precisa ir para Dublin, você tem guarda aqui, você consegue tirar o seu visto aqui, o tempo de espera não é grande. Eu acho que tem tudo que a gente encontra na capital, a gente encontra aqui também, mas com aquele clima de interior que é bem gostoso. Ajuda muito para quando você está estudando, você precisa ter uma vida mais tranquila, ter o seu tempo e isso tem me ajudado muito aqui em Cork. Mas nós sabemos que a cultura de Grifith, a qualidade de Grifith, é consistente em todos os três. Logo que a gente chega aqui, o pessoal fala, é o seguinte, a partir de agora é inglês. Se eles veem você falando uma outra língua que não seja em inglês, você pode estar falando uma língua que não é sua, mas não é inglês, e nem falar, opa, é inglês. Eu estou bem satisfeita porque eu estou conhecendo gente do mundo inteiro. Eu não tenho amigos brasileiros, ainda não conheci brasileiros aqui. Já encontrei gente do Nepal, gente da China, da Índia, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Essa diversificação de alunos na sala é um elemento clave do que nós tentamos fazer. Se você tiver 15 alunos na Itália, a tendência é que eles tentarem se comunicar em sua própria língua, porque nós somos seres humanos e se nós queremos se comunicar, nós vamos se comunicar do jeito mais fácil que nós podemos. Se você se reivindica em uma aula e tem outras nacionalidades na aula, a língua comum vai ser em inglês. Então você está forçado a se comunicar em inglês. São classes que tem um número de alunos onde o professor pode dar a atenção que você precisa. Você não é esquecido durante a aula. Se você tem alguma dificuldade, o professor vai ver que você tem alguma dificuldade. O nível de inglês aqui acaba subindo um pouco mais rápido, você tem que se desdobrar mais para poder conversar com os outros estudantes. Você quer acompanhar o nível dos outros, né? Todos os professores sempre tentam dar uma aula diversificada. Eles sempre tentam estudar um pouco de speaking, de writing, use of English, listening. Todos os dias a gente está conhecendo palavras novas, repetindo as mesmas palavras. Então a gente consegue aprender mais rápido. E temos uma hora de aula só de conversação, que também é maravilhoso, porque força a gente. Eu sou muito tímida para falar o inglês, mas as aulas de conversação estão me ajudando muito em relação a isso. O livro é dado para a gente desde o primeiro dia de aula, que a gente já chega aqui depois do curso, depois que tem o nivelamento, já é dado o book para a gente, que a gente vai usar. Aí se você passa de novo, você devolve o antigo e pega o novo no mesmo dia. Nós temos uma estrutura de programa que oferece um curso de 15 horas ou um curso de 20 horas. O curso de 20 horas inclui duas tardes, e aí você tem a opção de escolher, se você é intermedia ou above, você pode escolher entre uma variedade de escolhas electivas. Você pode escolher exames preparadas, inglês para as questões acadêmicas, a língua de jornalismo, conversa e escrita, ou a cultura e sociedade. Agora, se você fosse elementary ou pre-intermediato, você simplesmente recebe outras classes de elementary ou pre-intermediato em esse nível. Facilita muito para quem está querendo falar assim, ah, eu quero ir para a Irlanda, mas eu não tenho inglês. Não precisa, né? Desde quando você está saindo lá do Brasil, você consegue trocar e-mail em português, para ter toda a facilidade e o acesso para chegar aqui sem nenhuma perturbação de visto, de qualquer coisa. Todo o acesso é muito fácil, as cartas que você precisa do banco, da escola, do visa, é tudo muito fácil. Acho que o meu sorriso diz tudo, né? Eu amo esse lugar. Nos momentos em que eu tive medos, dúvidas ou precisei, eles sempre estiveram lá para me ajudar. Foi um salto na minha vida. Eu estou aqui há seis meses e já vivi coisas maravilhosas. Nesse momento da escolha da escola, a gente não deve tentar poupar nada. A gente pode poupar em outras coisas, mas na escola eu acho que você tem que investir corretamente. O tempo inteiro que eu fiz o curso no Brasil não pagou o que eu estou aprendendo aqui, o quanto o meu inglês está desenvolvendo aqui. É bacana quando passa um mês, por exemplo, você ouve uma música que você está ouvindo no Brasil e você fala, caramba, eu entendo o que está falando agora. Isso te dá, sabe, um ânimo. O que fala vale a pena, entendeu? O que te fala, legal, isso é uma coisa bacana para mim. O que é isso? 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 O que é isso?